O Minecraft é responsável por ser um dos maiores e melhores jogos multiplayer do mundo Ele também contém muitos servidores e é repleto de servidores que você pode estar jogando com seus amigos Ou com pessoas de outros lugares do mundo E galera, antes de começar esse vídeo eu queria dizer que não é clickbait Assiste esse vídeo até o final porque é um perigo que pode estar acontecendo E que já está acontecendo para algumas pessoas Como que vamos para o vídeo, não se esquece de deixar o like nele Se inscreve no canal, é vídeo todos os dias aqui às 12h30 e ativa o sininho, é isso Bora que bora para o vídeo sem enrolação porque hoje o negócio está sério, mano Vamos que vamos Galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui muito urgente Porque, mano, muita gente não está conseguindo entrar no multiplayer do Minecraft E além disso, tem uma hipótese que na próxima versão do Minecraft não vai existir mais o multiplayer Mano, assiste esse vídeo até o final porque, mano, está acontecendo muito problema no Minecraft Depois dessa migração e que pode estar rolando com você e você nem sabe Ou está acontecendo e você não sabe o motivo Primeiro, galera, que está tendo um erro que simplesmente algumas pessoas Que depois que migraram seus Minecraft não estão conseguindo entrar em servidores Não originais e originais, que no caso é esse erro que vai aparecer aqui agora na tela Mano, se você não sabe qual é o motivo desse erro, eu vou estar te explicando e vou estar te ajudando E se você que não consegue entrar no seu Minecraft depois que você migrou, provavelmente seja por isso E se você ainda não migrou no seu Minecraft, assiste esse vídeo até o final para vocês entenderem o que é a migração E se tem algum problema, se vai mudar alguma coisa quando eu migrar Bom, para quem não sabe o que é a migração, se você é novo no Minecraft e está chegando agora Ou você comprou o Minecraft faz pouco tempo e ainda está pedindo para você migrar e você não sabe o que está acontecendo Bom, essa migração, galera, é basicamente para poder aumentar a segurança e a privatização das suas contas do Minecraft na comunidade Por conta de vários fatores E como a Microsoft comprou o Mojang, eles decidiram fazer essa migração E além disso, rapaziada, com a migração vocês vão também estar ganhando a premiação de uma capa da migração E quem compra o Minecraft depois da migração, no caso quem compra o Minecraft por agora Não ganha essa capa Só quem está fazendo a migração, quem tem o Minecraft faz um tempinho Desde o anúncio da migração do Minecraft Bom, essas pessoas que estão migrando suas contas, rapaziada, elas não vão mudar absolutamente nada É uma conta Microsoft que vocês simplesmente só vão passar para ela E só, mano, você só vai ganhar coisa boa Que no caso é a segurança e sua capa da migração Só que é o seguinte, galera, aí temos um problema, mano Tem muita gente aqui no meu canal que não tem uma conta Microsoft com mais de 18 anos Porque para quem não sabe, galera, para vocês conseguirem jogar o Minecraft ou o Bad Lion ou o Lunar Qualquer client que dê para poder logar no Microsoft Para quem não sabe, está pedindo para você logar com a Microsoft Só que você tem que ter 18 anos para poder jogar esses clients Sim, mano, você precisa ter 18 anos para poder jogar o Bad Lion ou o Lunar Ah, mas aí, se eu não querer migrar minha conta, se eu não querer a capa da migração Simplesmente você vai ser desativado Se o Minecraft não vai funcionar, você não vai conseguir mais entrar É como se fosse uma conta demo e você vai ter que comprar seu Minecraft de novo, mano E é o seguinte, galera, não só os clients Tem alguns clients que não dá para poder entrar com menos de 18 anos Mas também como alguns servidores não estão funcionando depois da migração Alguns erros, talvez tenha um erro e depois consiga entrar Mas, mano, tem muitos servidores e comigo também estava acontecendo isso De não conseguir logar no Mush, que é um servidor do Minecraft, para quem não conhece Mano, simplesmente não estava conseguindo entrar, tá ligado? Estava dando bug, dava lag, eram umas coisas muito loucas Mas, galera, é muito simples de resolver, mano Se você tem menos de 18 anos, é muito simples É só você pedir o responsável para poder alterar a data de nascimento da sua conta, mano Que é muito simples, tem como fazer isso E aí você vai conseguir jogar no seu Bad Lion, Lunar e qualquer outro client Que peça para poder logar com a Microsoft Então, rapaziada, o problema do client, para quem já teve, mano Comenta aí, porque eu tenho certeza que quando vocês foram migrar E tentaram logar no Bad Lion ou Lunar Client sendo menor de 18, mano Você simplesmente não conseguiu entrar por conta dessa parada, velho Eu também fiquei muito amoroso, porque eu não sabia se ia funcionar E aí eu consegui depois, tá ligado? Eu consegui fazer tudo certinho E aí funcionou, tá ligado? Eu estou jogando aqui no Bad Lion, bem daorinha mesmo Mas é isso, mano Eu acho, galera, que simplesmente, velho É um erro gigantesco da Microsoft Pra falar bem a verdade Eu acho que, mano Eles não deveriam ter desativado, tá ligado? Eles não deveriam ter botado essa confirmação de 18 anos nos clients Porque não faz nenhum sentido, tá ligado? Por que que eles não botaram no Minecraft e no client eles botaram? Não tem sentido Só que é o seguinte, rapaziada Como assim o multiplayer vai acabar? E sim, essas pessoas que não conseguem entrar Elas vão acabar com o multiplayer E também se você não migrar o multiplayer seu vai acabar E não vai ter nenhum jeito de voltar Mas agora, mano, a gente vai ir pra hipótese, galera Da próxima versão que o multiplayer simplesmente vai parar de funcionar Mano, surgiu algumas hipóteses, galera Que simplesmente na próxima versão do Minecraft que vai surgir Não vai existir mais o multiplayer Por que, mano? Por conta das funções, galera Algumas funções que são de outras versões Com as versões de antigamente No caso é 1.8, 1.7, 1.9 Não vai estar funcionando Não vai ser compatível com as novas versões Não vai ter... Entendeu? Não vai conseguir compatizar Vamos dizer assim Acho que eu usei a palavra certa, talvez Galera, sabe aqueles servidores que estavam sendo bloqueados pela Mojang, mano? Sim, aqueles servidores Não só aqueles originais Como também os não originais Estavam sendo bloqueados por questão do P2In Que você paga simplesmente pra poder ganhar As pessoas que não tem esses benefícios Não tem condições de pagar pra poder ganhar Bom, esses servidores, galera Estão sendo desbloqueados novamente, tá ligado? E pra quem não sabe, existe um Twitter De informações de servidores que estão sendo bloqueados e desbloqueados Automaticamente, quando eles são bloqueados ou desbloqueados Eles informam lá no Twitter deles E, galera, todos aqueles servidores estão sendo desbloqueados novamente E eu não sei qual que é a intenção da Microsoft Eu não sei se eles não querem falir os servidores Eu não sei o que eles querem fazer, galera Pra ser bem exato, tá ligado? Eles estão desbloqueando novamente Querendo ou não, é uma coisa boa Até porque os servidores, eles não merecem ser bloqueados, tá ligado? Porque cada servidor, galera, tem uma opção Se você quer botar um servidor P2In ou não É da sua opção, tá ligado? Agora, mano, a consequência vem depois Mas, de verdade, rapaziada Eu não sei qual que é a intenção da galera da Microsoft, mano Comentem aí as suas sugestões aí As suas opiniões Porque eu quero muito saber O que que tá acontecendo O que que tá rolando, mano E, mano, se você tava com aquele problema E foi resolvido também Comenta pra eu estar sabendo Se deu certo Se deu tudo bonitinho Porque realmente tava acontecendo, tá? Mas, beleza, mano Vamos tentar focar essa partida aqui, galera Porque, pra quem não sabe Esse mapa aqui é bem antigo Tem alguns mapas da Epixels Que estão voltando ao normal, tá ligado? Voltando ao normal, não Voltando à ativa, tá ligado? Alguns mapas bem antigos mesmo Que eu nunca mais tinha visto Eles tão voltando aqui pra Epixels Mas, beleza Vamos tentar eliminar aquele cara ali Vai no fogo mesmo? Deixa eu ver se a gente consegue no fogo Foi no fogo Eita! Caramba! Não, 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 não Não! Foi, foi, foi Eliminei Nossa, caramba, velho Tá, de boa Vamos cair aqui embaixo, mano Cadê? Cadê? Ah, tá Os itens caíram aqui no Void, eu acho, mano Beleza, só falta mais um, rapaziada Cadê esse cara, mano? Cadê meu arco? Aqui Beleza, galera Eu tô sentindo que esse cara tá escondido, mano E eu tenho certeza que ele deve estar em cima de alguma coisa, mano Cadê esse cara? Deixa eu ver Achei, mano Nossa, achei, rapaziada Ele tá ali, mano Beleza, beleza, beleza Vamos lá então nele, velho Ó, de boa, de boa Acho que ele vai querer ir no meio, se pá, hein Eu vou tentar tacar flecha nele ali, se pá É até eliminar ele na flecha Ou nem Tá, acho que não, velho O que ele tá fazendo, mano? GG, mano GG Mas é isso, rapaziada Comentem suas opiniões aí Comenta o que vocês acham que tá rolando no Minecraft, mano Comenta se eu te ajudei também E é isso, galera Lembrando que é vídeo todos os dias aqui no meu canal às 12h30 Live também às 1h30 Daqui a pouco tem live Então fica ligado aqui no canal Deixa o like no vídeo pra poder estar me ajudando Se inscreve no canal E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis